Vamos aqui na cobertura dos desdobramentos da presença fenomenal, fantástica, avassaladora do ex-presidente Lula no Jornal Nacional. Tem Dudu Bananinha esperneando, tem o Reinaldo Azevedo falando que foi a melhor entrevista de todos, é a entrevista perfeita. Tem pessoas comemorando, tem vídeo, vou mostrar pra você um vídeo do avião, ó o avião de novo, hein? Pessoas da elite. Todas as TVs ligadinhas no Jornal Nacional. Vou mostrar pra você que a entrevista do Lula gerou mais audiência do que a de Bolsonaro, tá? Pra galera que tava esperneando. Vou mostrar pra você Rodrigo Constantino também, desesperado, esperneando aí. Ó, pessoal, sentiu, sentiu. Se você tá chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Telles, aqui todos os dias tem vídeos combatendo o bolsonarismo. Cada um desses vídeos que você verá aqui, você pode baixar pra compartilhar no seu Zap Zap individualmente, sem muita fala, sem muita enrolação. E tudo isso fica em qualquer vídeo que tiver, já aprende dessa vez por todas. No primeiro link, documentário fixado, você vai lá, segue a nossa outra rede social e tem todos os vídeos lá. Sei que você já deixou o seu like e a sua inscrição aqui também, porque não adianta você se inscrever lá no link e não se inscrever aqui, porque o vídeo flopa. Vamos começar então pelo Tio Rei, que fez uma postagem no Twitter, já na hora do momento ali, dizendo... Lula não foi ao Jornal Nacional pra produzir memes, foi uma exibição de destreza discursiva como raramente vi. E William Bonner e Renata Vasconcelos fizeram perguntas duras e contraposições que buscavam confrontar o interlocutor com suas escolhas pregressas e dificuldades futuras. Ou seja, tentaram fazer o escrutínio, fazer o cara entrar em contradição com o que ele já tinha dito antes, em governos passados, mas não rolou. Não rolou. E isso é o Tio Rei falando, tá? Eu fiquei particularmente muito satisfeito com o comentário de um inscrito aqui do canal também, que disse o seguinte... Você vê a qualidade do militante em canais como o do Rony Telles, de segundo ele, né? Ele entrou aqui e não me viu atacar o William Bonner ou a Renata por ter feito perguntas pesadas ao Lula. Eu ataquei, eu critiquei algumas coisas ali que eles podiam ter a decência de reconhecer os erros do passado. Mas não falei, ah, tinha que passar pano. Não. Tinha que chegar e tinha que perguntar mesmo. Só que o Lula tem a capacidade de responder. Mas quando você vai na militância bolsonarista, Renata e Bonner são os demônios. Pior, eles dizem que o Renata e Bonner passaram pano pro Lula, que facilitaram as entrevistas. Tem um monte de meme deles tentando fazer parecer que eles foram mais duros com o Bolsonaro do que com o Lula, quando não foram, tá? Não foram. Vou mostrar o vídeo do Reinaldo Zé Vito pra você. O que aconteceu foi mais cordialidade e o andamento do debate. Só que essa diferença não se deu por causa de preferência eleitoral, mas sim de você estar conversando com um cavalo. Aliás, até um cavalo é melhor. Não tem animal que se compare ao Bolsonaro e com um ser humano. Então, se a pessoa entende o que você tá falando, se a pessoa devolve razoabilidade pra você, tem um papo que flui e com uma certa educação. Já com o Bolsonaro isso não é possível. E olha que eles fizeram mágica. O debate com o Bolsonaro seguiu, apesar de Bolsonaro não responder porcaria nenhuma e mentir muito, né? Como é que você vai sorrir pra alguém que só mente na sua cara o tempo todo? Difícil, né? Dito isso, vamos ouvir um pedacinho do que o Reinaldo Azevedo falou. Eu ousaria chamar de a entrevista perfeita. Como, Reinaldo? Quer dizer que você concordou com 100% do que o Lula disse? Não. Discordei de um monte de coisa. Não se trata disso. Eu estou me referindo à forma e à razão de ser do evento. Lula sabia que ia enfrentar dois entrevistadores experimentados e duros. E foram, em nenhum momento, William Bonner ou Renata Vasconcelos pegaram um leve competista como os bolsonaristas andaram dizendo. Isso é mentira. As perguntas foram duras. Mais de uma vez voltaram a temas já respondidos, porque consideraram que a resposta não tinha sido satisfatória. Mas o Lula não perdeu o ritmo, não perdeu a calma, tratou os seus entrevistadores com respeito, com olhaneza, evitando confrontos desnecessários. Então, vejam só, uma entrevista é feita de perguntas, né? As perguntas dos entrevistadores. Mas ela é principalmente o conjunto de respostas do entrevistado. É o entrevistado a grande estrela de eventos dessa natureza. Eu até disse outro dia aqui que eu não gosto de entrevistas muito crispadas, porque fica parecendo que o entrevistador quer aparecer mais do que o entrevistado. Que é, sim, a razão de ser da conversa. Muito bem, óbvio que eu não vou passar o vídeo todo, a gente não pode, o vídeo é do Reinaldo, tá aí, as falas, mas a posição dele já tá declarada. E aí teve ninguém menos do que Constantino, né? Constantino, como sempre, sendo desagradável, misógino, deselegante. Você fazer uma piada com o TPM, com a jornalista do calibre da Renata Vasconcelos, e ainda uma piada infundada, porque podia ter algum significado, né? Algum pundo na realidade, mas não tem. Só mostra o momento em que ela se sentia enojada por estar na frente de um mentiroso compulsivo, que chamou ela de mentirosa, como foi o caso do Bolsonaro, e na frente de alguém que responde como um democrata, um estadista, como é o caso de Lula. E é claro que houve momentos onde a Renata deve ter feito alguma cara boa com o Bolsonaro, né? Nem que seja quando ele tava saindo, né? Mas não satisfeito com essa piada idiota aí, fuja de uma mulher que te olhe, que olhe pra você com o ódio que Renata olha pra Bolsonaro e busque uma mulher que olhe pra você com a doçura que Renata olha pra Lula. Ele ainda foi falar em vídeo, né? Tá aqui, ó. Fizeram um palco tratando com muita reverência e assumindo premissas falaciosas nas suas perguntas que sempre davam o jeito de desqualificar o atual governo e levantar a bola pra que o ex-presidiário o Lula se vendesse até mesmo como alguém... Não, não, eu tenho que parar, porque veja como eles são bolsonaristas raiz mesmo. Ele critica algo que não existiu fazendo. Você veja que ele trata o Lula como ex-presidiário e tá acusando a Renata Vasconcelos de ter o tratamento implícito com o Lula e o Bolsonaro. Veja como é a direita no Brasil, a extrema direita pelo menos. Ele tá criticando a forma como a Renata lidou com o Lula, dizendo que tem uma premissa de já tentar desqualificar só na pergunta e quando fala já chama o Lula de ex-presidiário. Mas esse é o padrão Bolsonaro de atividade. Você sempre verá eles fazerem assim. Você tá aqui comigo que tem três anos e eu sempre mostro, ó, você viu o Bolsonaro fazendo uma coisa? Você viu o Bolsonaro e os bolsonaristas criticando uma coisa? Procure o que ele tá fazendo naquele momento. O governo e levantar a bola pra que o ex-presidiário Lula se vendesse até mesmo como alguém responsável pelo avanço do agronegócio no país foi algo realmente... Levantaram a bola pro Lula assim como um time adversário de bola e levanta, né, sem querer, tomando pá, cortada no meio da lata. Que se não fosse a polidez do Lula, tinha botado os dois ali no hospital. É ridículo. Eu até mencionei ontem, fizeram questão de reconhecer publicamente que Lula foi o principal mola motora do agronegócio do Brasil. E você pode procurar na internet e os números do PIB explodiram, os números de exportação com o agronegócio no Brasil durante o governo Lula. A curva é ascendente, terrivelmente positiva. Até o PIB também subiu com o governo Lula por causa da explotação. O curioso é eles falarem que o governo Lula foi bom por causa do boom das commodities. Quando é pra dizer que o Lula não fez um governo bom, o que fez foi a exportação, teve exportação e foi bom o agronegócio. Mas quando é pra dizer que não fez nada pelo agronegócio, ele não fez nada. Aí não teve boom de commodities, então o Lula foi bem, porque foi bem, né? Olha só. Pega na mentira que fala, né? Chocante. A reação que a gente pode perceber das pessoas decentes desse país é revolta. E a reação foi de nojo mesmo. Quer ver como o povo ficou com nojo e de revolta? Dá uma olhadinha. Também tem esse aqui, ó. Lula, Lula. Olé, 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 olá. Lula, Lula. Olé, 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 olá. Lula, olé, olé, olá. Lula, meu querido, lindo. Lula, presidente, meu amor. Lula, Lula, olá, olá, Lula, parabéns. Parabéns, parabéns. Ganhou da Globo 20 a 0. Atrão. Lula. Tome-lhe peia. Tem esse aqui também, ó. A elite, a elite de avião. Logo, logo, não será só a elite no avião de novo, né? Olá, 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 como tava todo mundo enojado. Assistindo o Lula falar, as telinhas do avião, só a JN na cabeça. Olá, olá, de fora, tem um ali que não tá no JN. Aqueles dois ali devem ser bolsominham. Olá, o povo. Olá, as telas do lado, de lado, tudo Lula. É Lula de fora a fora, Constantino. O povo tava enojado com pessoas como você. Até o Bolsonaro, ó, aqui, ó. Então até aqui tá feito, se Deus quiser. Tá ok, pessoal? Boa noite a todos aí. Já bota aí naquele canal. Já bota aí naquele canal. O Bolsonaro achou que a live já tinha acabado e pediu pra trocar pra Globo. Vamos assistir o Lula pra ver se a gente aprende. Faltou a vinheta. Telecurso 2000. Chupa essa aí. Bom, o choro é livre. O curioso é vir da galera do mimimimimi. Mas teve muito mimimimi, mimimimi, mimimi, 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 mimimi do Flávio Bolsonaro, B22. Aí, Flavinho Chocolate no desespero total, dizendo que a mídia já tem um lado em um pix com um ladrão. Vão querer receber assim, mas de qual ladrão, Flavinho? Você tá falando do da Rachadinha? Ou da Copenhagen, que fatura milhares de reais? Aí, ele fez um monte de print da mídia aqui pra mostrar que a mídia faz seu trabalho, às vezes, né? Fazer a cobertura do evento. E é lógico que irmãos unidos vão pra cadeia unidos, né? Dudu Bananinha chorando horrores publicou aqui, ó. Jornal Lixo da Globo, Bonner diz, portanto, o senhor não deve nada a ninguém. É claro, o Jornal Nacional tem um compromisso sério com fazer você achar que não ter processos é diferente de inocência. Daí, nunca usaram a palavra e não usaram dessa vez. Mas pro Dudu Bananinha, não é o suficiente, né? Logo, logo, Dudu Bananinha. Não vai dar pra falar isso do seu papai. Relaxa aí que a gente chega lá. Mas tivemos, é claro, fora da família, reações positivas. Chico Pinheiro, que tá 100% junto com o Lula aí agora. Parabéns ao presidente Lula e ao amigo, parceiro, companheiro Geraldo Alckmin. Chico Pinheiro, um ex-apresentador da Rede Globo aqui. Inclusive, não sei por que não tô seguindo. Passei a seguir aqui agora. Meu prédio em Goiânia, que mais um vídeo que eu deixei pra vocês, especialista pra que vocês vissem que até na minha querida terra gadistão aí, né? Dos bolsonaristas, tem gente decente que já tá fora Bolsonaro. Dá uma olhadinha. Goiânia. Goiânia, Goiás. A capital bolsonarista já está se desintoxicando. E pra quem disse aí que a entrevista do Lula deu menos Ibope, tem pessoas da área dizendo que deu a do Sírio e do Bolsonaro juntas, tá? Passou de 30 pontos de audiência a entrevista do Lula no Jornal Nacional. E pra fechar aqui, eu vou mostrar pra vocês uma sequência de enquadramentos que o Antônio Tebbit fez contra os bolsonaristas aí. Ele disse, Antônio Tebbit, portas dos fundos, né? Ai, o Bono e a Renata foram mais gentis com o Sírio e com o Lula do que com o mito. Claro, sua Anta, conversar com seres humanos é uma coisa. Jogar truco com pombo cagão é outra. Plenamente de acordo. Mas se você acha que essa bateu, dá uma olhadinha no que ele respondeu ao Sérgio Moro tentando ser engraçado. O Moro disse, Lula disse que vai pra presidência no sacrifício. Preferia ficar em casa, no triplex ou no sítio de Atibaia. Fez menção aí aos processos onde ele foi condenado por perseguir Lula. Daí o Antônio Tebbit respondeu, Tanto faz. O importante é ter domicílio eleitoral em São Paulo, né? Lembrando que o Moro tentou fraudar a justiça eleitoral fazendo parecer que tinha domicílio eleitoral em São Paulo quando não tinha. E também, na sequência de apoios, temos aí o jornalista Marcos Uchoa também fazendo uma publicação positiva chamando o Lula de craque do jogo. Galvão, fala, Tino. Tá aí. Lula, literalmente, o craque do jogo matou a Rede Globo no peito. Tá a charge publicada aí de Latuf. Sensacional. Olha, não há críticas à presença do Lula no Jornal Nacional. Foi a melhor de todas as entrevistas. E há vários relatos, inclusive no nosso canal, de pessoas que falaram assim, olha, eu vou votar no Bolsonaro. Mas depois dessa entrevista, é claro, a diferença que tem entre um homem sério e um palhaço. Ladrão e genocida. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra pegar esses vídeos aqui que eu mostrei individualmente e sem interrupções. Se inscreva nas nossas outras redes sociais. O link tá aqui embaixo no comentário fixado. A gente volta. Até mais.